A quantidade de ácido úrico que existe no corpo como um todo está aumentada em todos os pacientes com gota. Gota é a forma de artrite inflamatória mais comum que existe. É uma doença intimamente relacionada com o excesso de ácido úrico no sangue. Como eu disse, a gota está intimamente relacionada ao excesso do ácido úrico, que é um produto da degradação do DNA que existe em todas as células de seres vivos. Existem dois tipos de gota. A forma mais frequente é a gota primária, que acontece por uma tendência genética, influenciada também por hábitos de vida, mas a questão genética é um fator muito importante. A gota secundária é menos frequente, mas está relacionada com outras doenças subjacentes, principalmente em insuficiência renal e doenças onde existe muita destruição celular, como em certos tipos de ânsito de sangue, psorias e outras doenças parecidas. Mas a mais importante, a mais frequente é essa forma primária em que a tendência genética se mistura com hábitos de vida, principalmente com obesidade, com falta de atividade física, excesso de ingesta de álcool e excesso de ingesta de carnes vermelhas e frutos do mar. Antes da menopausa, a gota é muito, mas muito mais frequente em homens do que em mulheres. Depois da menopausa, essa diferença tende a se igualar. A gota tem um fator de predisposição genética importante. Acredita-se que cerca de 60% da predisposição à gota tenha uma influência genética. O quadro clínico da gota é bastante distinto. A gota afeta uma única articulação na fase aguda, enquanto outras condições reumáticas costumam afetar mais de uma articulação ao mesmo tempo. Mas isto vale para a gota inicial. Conforme a gota vai se tornando mais antiga sem tratamento, ela pode ser bastante parecida com outras formas de artrites inflamatórias. A gota se divide em duas fases. Na fase aguda, existe uma crise extremamente intensa e dolorosa e que acontece de forma súbita. Geralmente, no período noturno ou no começo da manhã, o paciente começa a sentir dor em alguma articulação, geralmente nos membros inferiores, mas tipicamente no primeiro dedo do pé, o dedão, que começa a ficar quente, vermelho, inchado e extremamente, mas extremamente doloroso. Isso evolui de forma bastante intensa em poucas horas e a crise costuma durar 7 a 14 dias e tende a desaparecer com o uso de medicamentos ou espontaneamente. Depois da crise, a pessoa entra em uma fase intercrítica que ela pode ficar absolutamente sem nenhum sintoma. Se não tratada, o indivíduo com gota tende a ter novas crises depois de um período variado de semanas, meses ou mesmo anos. Porém, sem tratamento, as crises vão se tornando cada vez mais frequentes, cada vez mais duradouras e com o passar do tempo, em vez de acometer uma única articulação, a gota pode acometer várias articulações. Isso é bastante característico da gota e isso tem a ver com a temperatura, porque com uma temperatura baixa, o ácido úrico que está dissolvido no sangue tem uma maior tendência a precipitar nos tecidos. A noite, a temperatura do corpo é mais baixa, quando a gente está dormindo, e a temperatura ambiente também é mais baixa. E os membros inferiores, principalmente a extremidade do pé, também são mais frios, por isso que eles têm maior tendência a desenvolver crises de gota. O diagnóstico de gota depende de vários fatores. O quadro clínico, que a gente comentou agora, é bastante sugestivo, mas não é absolutamente diagnóstico, porque algumas outras situações podem confundir com a própria gota. O diagnóstico de certeza é dado quando a gente consegue identificar a presença do cristal de ácido úrico. Isso é feito com a punção de uma articulação extremamente inflamada, examinando o material puncionado num microscópio especial. Isso nem sempre é disponível. Então, quando nós não temos a confirmação, o quadro clínico típico, mais a detecção de um ácido úrico bastante elevado no sangue, falam muito a favor desse diagnóstico. Hoje em dia, a gente também tem exames de imagem, que têm algumas alterações características que nos auxiliam bastante nesse diagnóstico. Mas, como quase tudo em medicina, a gente precisa juntar as várias peças do quebra-cabeça para fazer o diagnóstico do surface. Legenda Adriana Zanotto